A lista dos homens mais atraentes do mundo pode não ser um tópico de extrema relevância, mas adoramos saber quem são os mais gatos do mundo. Exploraremos o histórico dos vencedores desta tradicional votação. Chris Evans, 2022, aos 41 anos, foi coroado o homem mais atraente, compartilhando a notícia com alegria, especialmente com sua mãe. Paul Rudd, 2021. Paul Rudd conquistou o título de homem mais atraente, surpreendendo a todos com seu charme e senso de humor. Michael B. Jordan, 2020, o astro de Creed e Pantera Negra, foi eleito o homem mais sensual, deixando sua família orgulhosa. John Legend, 2019. O cantor e técnico do The Voice ganhou o título de homem mais bonito e brincou sobre a pressão de suceder Idris Elba. Idris Elba, 2018. O ator britânico foi nomeado o homem mais sexy, expressando gratidão e orgulho em relação à sua mãe. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos e nos ajudará a continuar trazendo conteúdo interessante como este. Blake Shelton, 2017. O cantor country se surpreendeu com o título de homem mais charmoso, enquanto alguns questionavam a escolha. Dwayne Johnson, 2016. The Rock conquistou o título de homem mais atraente e também foi o ator mais bem pago na lista da Forbes. David Beckham, 2015. O ex-jogador de futebol, finalmente teve sua beleza reconhecida oficialmente em 2015. Chris Hemsworth, 2014. O ator famoso por interpretar Thor, encantou o mundo e foi nomeado o homem mais atraente. Adam Levine, 2013. O vocalista do Maroon 5 ganhou o título de homem mais atraente, surpreendendo a todos. Channing Tatum, 2012. O ator de Magic Mike foi nomeado o homem mais atraente, graças ao seu papel cativante. Bradley Cooper, 2011. O ator ficou mundialmente famoso após o sucesso da franquia Se Beber Não Queis, conquistando o título. Ryan Reynolds, 2010. O astro bem-humorado desbancou a concorrência, incluindo Jon Hamm e Callan Lutz. Johnny Depp, 2009. Depp recebeu pela segunda vez o título de homem mais atraente do mundo. Hugh Jackman, 2008. O intérprete do Wolverine na franquia X-Man brilhou e conquistou o título. Matt Damon, 2007. Popular como Jason Bourne, Damon recebeu o título. George Clooney, 2006. Clooney conquistou o título pelo segundo ano, consolidando sua posição de galã. Matthew McConaughey, 2005. Conhecido por suas comédias românticas, McConaughey ganhou e posteriormente recebeu um Oscar. Jude Law, 2004. O ator britânico arrancou suspiros e ganhou o título. Johnny Depp, 2003. Depp foi eleito o homem mais irresistível do planeta pela primeira vez. Ben Affleck, 2002. Amigo de Matt Damon, Affleck também conquistou o título de homem mais atraente do mundo. Pierce Brosnan, 2001. Fiver James Bond rendeu a Brosnan o título de homem mais sensual. Brad Pitt, 2000. Pitt ganhou o título pela segunda vez. 99. Hugh Jackman, o Wolverine de charme inigualável. Noventa e oito, Harrison Ford, o aventureiro indiana Jones, conquista corações. Noventa e sete, George Clooney, o galã do plantão médico. Noventa e seis, Denzel Washington, o charmoso e carismático ator. Noventa e cinco, Brad Pitt, o astro que encantou em lendas da paixão. Noventa e quarto, Keanu Reeves, o protagonista de Matrix que conquistou o público. Noventa e cinco, Richard Gere e Cindy Crawford, noventa e três, a People elegeu o casal mais sensual do planeta, Richard Gere e Cindy Crawford, enquanto estavam em um relacionamento. Nick Nolte, noventa e dois. Nolte recebeu o título, lembrando seus dias como galã. Patrick Swayze, noventa e um. Swayze foi o homem mais atraente após o sucesso de Ghost do Outro Lado da Vida. Tom Cruise, noventa. Cruise atingiu o topo da lista, no auge de sua carreira. Sean Connery, oitenta e nove. Connery foi o primeiro britânico a ganhar o título após interpretar James Bond. John F. Kennedy Jr., oitenta e oito. O filho do presidente do Zewa foi nomeado o príncipe da América. Harry Hamlin, oitenta e sete. Hamlin foi eleito o homem mais sensual. Hamlin fez sucesso como advogado na série L.A. Law e no filme Fúria de Titãs. Mark Harmon, oitenta e seis, o astro de N.C.S. foi reconhecido como o homem mais bonito. Mel Gibson, oitenta e cinco, Mel Gibson foi o primeiro a ganhar o título de homem mais sensual graças à sua popularidade na franquia Mad Max. E assim concluímos nossa jornada pelos homens mais atraentes do mundo ao longo dos anos. Esperamos que você tenha desfrutado desta retrospectiva e tenha se divertido tanto quanto nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Fique ligado para mais conteúdo interessante e curiosidades. Até a próxima!